Tem essa missão aqui do lago Lonestar Algo perverso está a caminho Vá para o lago Lonestar, encontre a pedra druida Perto do lago, interaja com a pedra druida Beleza, então vou acompanhar essa missão Eu vou precisar de uma isca de aranha de silicone Então eu vou pra lá pra ver se... Aproveitar que eu estou no menu do jogo aqui Então eu já vou pra lá pra ver se eu consigo... Vai que eu acho essa isca de graça lá Nas abóboras lá Pra eu não precisar gastar mais moedinha Encontre a pedra druida perto do lago Opa, tem uma abóbora aqui, já vamos interagir aqui Frutinhas de visco Lembrando que você tem sempre que deixar espaço na sua mochila Pra você conseguir pegar aqui Suas iscas, essas coisinhas que eles dão Caso você precise utilizar no lago Caramba, que susto Essa risada da bruxa Tem alguma coisa perto aqui Beleza, encontrei a pedra Tem uma historinha ali, deixar na tela pra vocês A pedra druida vai ajudar a restaurar o equilíbrio entre os mundos Para carregá-la, pode... Para carregá-la de poder Você precisará coletar diversos itens Beleza Colhe alguns cogumelos Então vamos lá Deixa eu ver Traga-me algum item Beleza Cogumelos, vamos lá ver Onde a gente vai encontrar Aqui Agora que vai precisar de espaço mesmo Tá vendo? Só cogumelos, só são setes Ah! 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 Tchau. Ali pessoal, tem também pesca alguns peixes no Lonestar, pode ser qualquer peixe. Não vim preparado para pescar aqui, então estou utilizando o que eu tenho aqui no momento. Mas acredito que será fácil. Beleza, três peixes já foram capturados. Agora, tem ali também para capturar sapos, né? Eu vi que tem um em cima da folha aqui, mas eu não sei ainda como fazer para capturar ele. Deixa eu ver. Beleza, parte dos cogumelos também concluída. Demorou um pouquinho para encontrar, mas só olhar com atenção na beira dos lagos, que eles vão estar por aí. Os ossos, né? Agora vamos capturar os sapos. Tem um sapinho aqui. Eu vou tentar dessa forma, quer ver? Já que eu não consigo interagir com ele, então eu vou fazer assim, ó. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.